Olha aí, olha aí, olha aí, olha que pegou tiro aqui na altura, no caminhão, pegava na cabeça do peão, olha as balas da polícia aí, olha, olha, a polícia está lá no hospital desmaiado, olha, o filho está lá no hospital desmaiado, nessa altura de tiro aí, olha, na cabeça, virar na cabeça do povo.